Multiverso, com Gustavo Ziller. Câmbio, avô da Amora, há quanto tempo eu não te chamava assim, como estamos? Que maravilha, Lucas. Não é? Você tem que me chamar assim sempre, uai. Eu sei, eu sei. Eu fico vendo seus stories assim, eu sempre fico... Quando a gente fizer coluna ao vivo, vou falar, avô da Amora, avô da Amora. Eu acho que esse é um nome que eu vou adotar. Se fosse mais simples mudar de nome no Brasil, mudaria de Gustavo para avô da Amora. Maravilhoso. Tudo junto, entendeu, Lucas? Tudo junto, avô da Amora. É isso, é isso. Uma palavra só, né? Avô da Amora. Exatamente. Essa palavra é a palavra mais bonita no momento. Maravilha. E aí, tudo bem, Ziller? Tá melhor? Pós-gripe? Cara, eu descobri que não é Covid. Acabei de fazer o teste e já veio negativo. Isso é uma boa notícia. Vocês devem estar percebendo que minha voz está bem fanhosa. Eu estou bem, como diria o grande poeta mineiro, entupido. E eu fiz o teste para dengue agora. Eu acredito que não vai ser dengue também, porque eu tenho me cuidado muito, sabe, Lucas? Com protetor, com espanta-mosquito aqui e ali, citronela, chá de não sei o quê. Todas as bruxarias possíveis eu tenho feito. Mas eu ainda estou um pouco baqueado. É uma seta vírus. Eu acho. Eu acho que é uma H1N1. Deve ser. Porque agora não existe mais gripinha, né, Lucas? Eu não sei se vocês perceberam isso, Lu, todo mundo aí da Band News. Quando a gente pega uma gripe, não é mais aquela coisinha de leve. As gripes hoje estão pancadonas, né? Sim, derrubou a gente, né? Tem derrubado bastante. Tanto que para esse fim de semana, Luciana Viana, você é minha representante nas ruas de Belo Horizonte. Olha, que responsabilidade. Então anote a agenda. Por favor, estou cheia de energia. Vamos lá. Bora. Hoje a Luciana vai lá no Palácio das Artes assistir o Pato Fú com a Orquestra Ouro Preto. A gente trocou, Ziller. A gente trocou. Orquestra. Ah, eu vou no lugar dela. A gente trocou. Eu que vou nessa. Vamos juntos. Então pronto. Vai o Murilão também. Você já está sabendo desse show, então, do Pato Fú com a Orquestra, né, Lu? Já, já. Mas dá o serviço aí. Te cortei. Oito e meia lá no Palácio das Artes ainda tem poucos ingressos à venda. É aquele espetáculo que eles estão fazendo uma releitura do primeiro disco da banda. Por isso a brincadeira com o nome dos dois, né? Pato Fú e Orquestra Ouro Preto se tornou Rota Orquestra de Liquidifica-Fu. Muito bacana. Repita. Amanhã... Não consigo. Tem que ser devagar. Rota Orquestra de Liquidifica-Fu. Parabéns. Isso é trava-língua, hein? Pois é. Olha só, Lu, amanhã tem um programão para o Murilo que eu sei que ele gosta. A Filarmônica de Minas Gerais está com uma série chamada Concertos de Março. E eu que sou fanzaço de Beethoven, escuto muito aqui em casa, amanhã tem uma peça de Beethoven. Acontece sempre ali na Sala Minas Gerais, preços populares, a partir das oito e meia da noite. Mesma coisa o horário do Pato Fú hoje. Então, hoje, Pato Fú, oito e meia, Palácio das Artes. Amanhã, Concertos de Março com a Filarmônica, oito e meia da noite. No sábado, a minha dica é aquela feira que eu tenho falado para vocês três aqui direto, que é o Paraíso Veg. É uma feira de comida orgânica, vegana, vegetariana, vários outros tipos de produto, como camisas, enfim. E ela vai acontecer dessa vez lá no Mercado de Origem, que é aquela construção enorme que fizeram ali nos Olhos d'Águas, na BR-040. E que, para ser muito honesta com Belo Horizonte, eu nunca entrei lá. Vai ser minha primeira vez lá dentro e eu escolhi justamente a Paraíso Veg para a gente entender o que é o Mercado de Origem. Então, começa às 11 da manhã a feira e vai até às 6 da tarde nesse sábado, dia 16. No sábado ainda, seu Lucas, seu Murilo e Dona Luciana. Tem um showzaço em Belo Horizonte, um espetáculo que vocês três têm que fazer força para ir. Lá na Autêntica, a banda paulista Bexiga 70 lança um disco novo. Essa banda é um espetáculo, é um negócio de louco, é incrível. Tem que ir, Belo Horizonte toda está convidada. Bexiga 70 no sábado, dia 16, a partir de oito e meia da noite lá na Autêntica. E, para encerrar o fim de semana no domingo, um teatro. Eu selecionei a Grande Ópera, que é uma peça que meu genro Rafael está participando como cenógrafo e iluminador. Essa peça acontece na Biblioteca Pública, ali no Teatro da Biblioteca Pública, no domingo, a partir das 6 da tarde, 17 de março. Se ainda encontra convite, ingresso pelas redes sociais, é só procurar por a Grande Ópera Teatro ou lá na porta também do Teatro da Biblioteca Pública rola ingresso. Lembrando que essa temporada da Grande Ópera por lá, começa hoje, na verdade. Mas eu vou no domingo, que é o último dia de apresentação. É isso, turma. Anotaram aí? Nossa, você está super clássico, hein? Você está erudito nesse final. Duas orquestras, uma ópera, você está demais. E um teatro, você está assim, espetáculo. Ô Murilo, para você ter ideia, eu estou lendo um livro a cada quatro dias. Eu vou aproveitar e vou te sugerir, deixa eu pegar aqui no meu escritório. Ah, que delícia. Vou sugerir para Belo Horizonte três coisinhas, ó. O primeiro livro que eu fiquei impressionado, Murilão, esse aqui, ó. Escute as Feras, da antropóloga francesa Natasha Martin. Vou dar um spoiler, que ela tem um encontro com um urso e ela é mordida na mandíbula por esse urso. E aí esse livro é essa excomulgação dela desse encontro. Tem vários outros aqui. E nesse momento, você falou que era o dito. Olha o que eu estou lendo aqui. Tocostói, o cupom falso. Que é um livraço do Tocostói. Para mim, um dos grandes contadores de história que a gente já teve. Guerra e Paz, né? Ana Carolina. Mas esse aqui é um livrinho curto. Para quem quiser saber um pouquinho mais de Tocostói. Como que esse russo escreve bem pra caramba. Esse é um livro massa, porque ele é pequenininho. E é super bacana. O cupom falso. Depois eu dou mais dicas para você, viu, Murilo? Não, beleza. Vou ficar na guarda. Eu vi ali pela capa, acho que tinha um livro do Simas ali, hein? Do Luiz Antônio Simas. Não sei se eu me equivoquei, mas parecia ali. Não, tem também. Esse eu não li ainda. Eu ganhei de presente. É o novo dele, que é o Corpo Encantado. É muito bom. Pode ler. Das ruas. Esse livro também está aqui. Eu estou veros aqui. Estou estudando bastante, porque... Não quero ser pego de surpresa com vereadores aí sobre a história de Belo Horizonte. E a história da ciclovia. Se é que vocês me entendem. Então, fiquei erudito, tá, Murilo? Ó, recado dado. Eu vou, eu vou, sempre sigo suas dicas. Vou mais uma vez seguir, inclusive, nos livros agora. Maravilha. Um beijo para vocês três. Belo Horizonte, um ótimo fim de semana. Fim de semana de sol e um cadinho de chuva. Bora para os espetáculos, para a rua, que a programação está intensa.